Aconteceu no último sábado, 15 de dezembro, a eleição municipal dos integrantes do Conselho Tutelar de Carmo do Rio Claro. A eleição teve início às 8 horas e terminou às 15 horas, no prédio da Escola Municipal Coronel Manuel Pinto, no centro da cidade. Apesar do voto ser facultativo, a eleição recebeu 1.600 eleitores, formados por cidadãos acima de 16 anos, portando documento oficial com foto e título de eleitor. Cada eleitor tinha o direito de votar em até cinco nomes diferentes. Eu gostei de ver esse número grande de pessoas, não só ligadas diretamente aos candidatos, como também a cidade se conscientizou da importância do Conselho Tutelar. Eu acho que aumenta as chances de uma pessoa mais popular estar sendo eleita. Até porque é facultativo, então quem está aqui até hoje é porque simpatiza com determinado ou determinados candidatos. Então eu acho interessante isso. Alguns eleitores ficaram irritados com a falta de organização em relação ao número de urnas que não estavam atendendo a demanda, o que segundo o eleitor poderia alterar o resultado final da eleição. Prejudica demais, porque tem uma alta demanda de eleitores e pelo voto ser facultativo, acho que a programação foi totalmente errada. Pouca, duas urnas únicas, muitos eleitores, isso aí prejudicou demais. Acredito que vai mudar o resultado da eleição, pode ser diferente. Porém, em resposta, a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Maria Isabel, não acredita nesta hipótese. Se a gente soubesse que vinha tanta gente, a gente tinha solicitado mais urnas. Como estávamos esperando menos pessoas, solicitamos duas. Aí foi onde tumultuou um pouco, porque a demanda de pessoas foi maior do que a gente estava esperando. Mas você acha que isso pode prejudicar no resultado final ou não? Não, não prejudico não, isso ajuda muito. A gente acredita que a população se conscientizou mesmo da necessidade de comparecer. No total, dez carmelitanos foram selecionados para disputar em cinco vagas na eleição do Conselho Tutelar. Os cinco candidatos mais votados foram, em primeiro lugar, Vanessa Aparecida Martins, com 522 votos. Em segundo lugar, Hernandes Leite Gonçalves, teve 482 votos. Já em terceiro lugar, somando 417 votos, venceu Tatiana e do Nascimento Cariello. Em quarto lugar, Marcos Vinícius, que recebeu o voto de 402 eleitores. E em quinto lugar, com 390 votos, Najara Regina Gonçalves Ávila. Os suplentes são Guilherme, que teve 363 votos, Maria Augusta, 361, Denise, 202, Eliana, 201 e Lucélia, 154 votos. A partir do dia 1º de janeiro, os cinco carmelitanos mais votados nesta eleição do Conselho Tutelar 2012, já estarão aptos para exercer suas funções perante a sociedade.